Camacho Beach Opa Vamos conhecer uma passagem ali diferente Estão falando que o mar tomou conta aí Tomou conta da cidade Vamos tomar conta aí também Vamos tomar conta desse mar aí Sai daí, maluco A gente vai te levar, rapaz Vamos subir essa porra Maldito Tchau Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Tchau, tchau.